Drag Guitar e Barba, fala galera, estamos de volta, hoje é um dia muito especial Eu estou indo buscar um equipamento novo Que eu vou estar fazendo um unboxing para vocês Aqui, de volta para esse canal É o Osmo Pocket Vamos lá galera, vamos lá na loja da DJI Fala galera, estamos de volta Vamos fazer aqui o unboxing rapidinho do DJI Osmo Pocket Beleza? Não sei, eu não cheguei a olhar na internet No Youtube, se algum outro Youtuber brasileiro já fez Esse unboxing, esse review Mas vamos começar aqui Se alguém já fez, não tem problema não A gente faz de novo Acabei de comprar esse aqui E fui lá na loja buscar Foi por pré-ordem Então imagino que não tem muita gente que tenha conseguido comprar Então está aqui, vem nessa sacolinha plástica Da loja DJI Osmo E está aqui o nosso Osmo Pocket Está vendo aí? Então a ideia dele é isso Tem um gimbal com uma câmera Estilo do drone Então a imagem fica bem Bem bacana Vamos ver aqui a caixa dele Olha só Vindo uma caixinha bem bonitinha Uma caixinha branca Parece um Parece um tipo de uma caixinha Que você pode usar depois Futuramente para viajar Se você for jogar na mala Na mochila, alguma coisa assim Você coloca direto isso aqui Aí atrás você vê que tem alguns detalhes Google Play, App Store Não sei o que lá Então vamos abrir essa caixa Bem pequenininha Você vê que é bem pequenininha Caixa bem pequenininha Também da minha mão Então vamos lá Pegar nossa Faca do Rambo Vamos ver aqui O que que a gente Como é que a gente abre esse negócio aqui Poderia Eles poderiam ter feito com Com um sistema mais simples para abrir Para não ter que meter a faca Mas vamos lá Então a gente mete a faca aqui E vê que que dá Vamos tentar Não danificar Muito aqui A caixa Não é de abrir O plástico já foi Isso aqui imagina O papel aqui se vai que desliza Está colado Essa caixa Essa caixa aqui não é plástica Essa caixa aqui parece ser uma caixa de papel Parece ser uma Embalagem Reciclável Vamos ver A gente abre aqui A mesa Essa caixa Não tem segredo não Está aqui A caixinha é bem bonitinha De diário Não sei cara Me parece papel Me parece um Material mais orgânico Não é plástico não E aqui no fundo Aqui vem com Alguma coisa aqui Não sei o que que é isso aqui Osmo Shield Chinês Enfim Vamos lá Essa faca do meio Hora da verdade Olha aí Abrimos a caixa O que que vem dentro aqui da caixa Vem o nosso Osmo E aqui a embalagem A caixinha que você normalmente guarda o óleo Vamos abrir ela primeiro Ver o que que tem aqui dentro Isso aqui parece ser um material plástico Isso aqui é um tipo de uma borracha A gente abre aqui com facilidade De um dos lados Saquinho de manter a umidade fora Vamos ver o que que tem aqui dentro O que que é isso? Isso aqui parece um cabo Vejamos o que que é isso aqui O que é um cabo para carregar Então cabo USB normal de um lado USB nova USB-C do outro lado Então Esse aqui é Com certeza deve ser o cabo Que a gente usa para carregar E talvez transferir alguma coisa Aí vem também junto ali Daquele primeiro pacotinho Vem com essa conexão Vamos ver essa conexão aqui Essa conexão aqui deve ser Essa aqui deve ser a conexão Para conectar no telefone Ou no tablet USB-C Certo? Porque você vai poder conectar O Osmo Pocket Direto No tablet Ou alguma coisa assim Então vamos lá Vamos lá no Osmo em si O que que a gente tem aqui O tal do Osmo É bem pequenininho Você vê O tamanho assim do pulso Você consegue fechar o pulso Direitinho com ele Me parece Que aqui tem um material Tipo uma Isso aqui é tipo Então um grip melhor aqui Não é O mesmo material não Então Vamos ver como é que funciona Esse negócio aqui Aqui tem um espaço Com certeza Para colocar a sua memória E etc Vamos ver E aqui é onde a gente encaixa Aquela conexão Esse aqui é o USB-C Tem outro igual na verdade Que eu acabei passando Esse aqui é o Lightning Para quem tem iPhone iPad Da direção mais antiga O iPad novo O iPad Pro Também A gente vai estar fazendo Um unboxing aqui Em breve possivelmente E Ele já não usa mais isso Ele usa o USB-C USB-C Que é esse aqui Então Isso aqui em teoria Ele entra aqui Ó Nesse caixa Isso aqui você vai Ó Coloca direto No seu telefone E aí você pode usar Essa câmera Sendo controlada Pelo seu telefone Vamos ver se Se já veio com alguma bateria Como é que liga esse negócio Aqui Tem tudo em chinês Aqui né gente O que é isso aqui Chinês When using for the first time Follow these steps In the DJI Mimo app Poxa DJI Mimo app Ainda não Não vi esse app Não Não tô querendo saber De Perder Opa Ligou Olha que bacana E aí O que que a gente tem Tem Deixa eu ver Esse negócio aqui O que eu sou chato Aqui O que eu sou chato aqui O que eu sou chato O que eu sou chato O que eu sou chato A gente não vai falar Nem chinês Ou sabe Sei lá o que que é isso aí Japonês Inglês Inglês mesmo Ó Já veio com a bateria E o que eu sou chato E o que eu sou chato E o que eu sou chato A gente precisa só fazer a instalação do Do app né Esse aqui é um produto bem novo O app ainda não foi liberado Diretamente no No dispositivo Mas aí a gente vai poder fazer O Vai poder estar fazendo O review dele Em breve Beleza Então fiquem atentos aí E ó Bem bacana Até então Tá me parecendo Ser um produto bem bacana Vamos desligar ele Desligou É Normalmente Ele quando desliga Ele deveria voltar Para a posição Né Ele voltar direto Para a posição Para poder encaixar Então Isso aqui Também outra coisa Bem interessante Aqui que você pode guardar Manter ele guardadinho Assim ó Aqui Então Carrega esse Essa conexão Para onde você for Para poder conectar No seu telefone Tá bom Desliga Desligou E Em teoria A gente pode guardar Ele Ó Além disso Tem o manual Tá Tem o manual Hoje em dia Tem também Essa Cordinha Bacana Deixa eu ver Tem algum De colocar Essa cordinha Aqui Não sei O que que serve Essa cordinha Aqui Não é Pro Osmo Com certeza Não é Pro Osmo Essa cordinha Pra Pra caixinha Tá Aqui no Osmo Também é um negócio Interessante Viu galera A gente vai ver Depois no review Como é que funciona Tudo de jeitinho Mas E parece que são Pelo menos Dois microfones E ele é capaz De fazer Gravação Em 4K Não falei no começo Do vídeo Deveria ter falado Logo Talvez Mas ó Tem um microfone Aqui E o outro Microfone Eu não sei Onde é que fica Aqui ó Deve ser isso aqui Não sei se está Conseguindo ver Tem um detalhe Ali Então Dois microfones Garantidos Isso aqui É Possivelmente A nova máquina Pra vlog Certo Acabou esse negócio De usar Essas câmeras Grandes E pesadas E mais aparato Vai ser tudo Aqui ó Tudo No teu bolso Acabou de usar Não tem problema Pode colocar ele Diretamente Na caixinha dele Ó Cabe direitinho Aqui é o seguinte Vou estar colocando Conexão Da forma Errada Conexão aqui Você termina Pode deixar ele Direto aqui ó Não tem problema Não pode deixar direto E ó Cabe aqui dentro Assim Olha que bacana Bem pequenininho Cabe na palma Da mão E é isso aí Valeu É o Osmo Pocket Fiquem atentos Aí no canal Que em breve Eu vou estar Fazendo O review dele Fazendo um demo Mostrando aí Aqui agora Foi só O unboxing mesmo Beleza Então Até mais Um abraço De Osmo De Osmo De Osmo De Osmo De Osmo De Osmo Legenda Adriana Zanotto